Na manhã desta quarta-feira estivemos na Câmara de Vereadores do município de Itaió conversando com três legisladores da casa, a vereadora Maria, a vereadora Clarice e o vereador Edésio Filagrana. Os três nomes são renovo nessa nova legislatura. A vereadora Maria, que retorna à casa depois de alguns anos, fala de como está sendo o novo mandato. É muito gratificante voltar a esta casa depois de oito anos, faz oito anos que eu fui vereadora e como a gente nunca consegue fazer tudo o que a gente pretende, é muito gratificante poder voltar e continuar os trabalhos que a gente tinha. Quero dizer que estou muito agradecida a todos por estar aqui novamente e pretendo fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Ela também comentou sobre o papel da mulher na política. Quando eu fui vereadora na outra legislatura, estivemos com quatro mulheres eleitas e uma que assumiu de suplente, então nós éramos em cinco mulheres. Hoje, voltamos a ter duas. Eu penso que a mulher na política é muito importante porque a mulher trabalha com o coração, ela trabalha com a emoção e ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, é por isso que eu penso que cada vez deveria ter mais mulher na política. Disse ainda sobre os pedidos de melhorias em relação às estradas do interior. Ponderou algumas colocações. Como por causa dessa pandemia, a gente não pode estar visitando muitas pessoas, mas a gente continua passando nas estradas, não faz a visita pessoalmente, mas passa para ver os trabalhos. Alguns são pedidos de pessoas que me ligam, outros eu passo e vejo a necessidade. E assim a gente vai fazendo, porque eu sempre fui uma vereadora que sempre visitei. Eu não faço a campanha na eleição, os quatro anos eu sempre visito e fico vendo o que a pessoa precisa e o que a gente pode fazer. Então, esse é o trabalho que eu penso que a mulher ou o vereador deve fazer. Fez um balanço do trabalho executado pelo setor de obras pelo órgão municipal. Eles estão trabalhando bem. Assim, tem muito trabalho para fazer, mas como em janeiro deu muita chuva, foram muitas pontes e muitos bueiros e as estradas ficaram muito debilitadas. Já fizeram várias pontes e eu até digo que eles estão de parabéns. Claro que vão ter que trabalhar muito para continuar o trabalho, mas estou aqui dizendo que eles estão de parabéns e que estão fazendo um bom trabalho. Onde estão fazendo está bem feito. Já a vereadora Clarice, que pela primeira vez ocupa uma cadeira na casa, fala da experiência. Essa experiência é muito boa. A gente está tendo muito conhecimento das ações da Câmara, né, Márcio? Então, é um aprendizado. Todo dia a gente tem que ir atrás de busca de conhecimento de como funciona o processo. Comenta sobre uma de suas ações como legisladora em prol da segurança de condutores e pedestres. Nas transversais, eles têm que sair, né, e ali vem os casos com muita velocidade e onde pode estar, né, eles têm a preocupação porque tem os pedestres, tem ciclistas que circulam ali, né, e de estar acontecendo um acidente que, graças a Deus, não aconteceu. Então, a gente tenta fazer o quanto antes, né, esses redutores lá e essas faixas para estar evitando esse tipo de acidentes. Destacou a solicitação que fez sobre preservação dos brinquedos e limpeza do parque público no bairro Vitor Konder. Os reparos não foram feitos ainda, foi feita uma limpeza, né, no gramado, foi feito na parte da areia, foi feita uma limpeza. Mas os reparos ainda não, então a gente vai estar conversando, né, e vendo a possibilidade de estar fazendo o quanto antes lá, né, esse serviço. Falando sobre o Dia Internacional da Mulher, ela frisou a importância do sexo feminino no poder público. Na política, ainda, nós somos uma porcentagem baixa na política, mas mulheres não desistam, se é uma vontade, vão atrás, busquem, né, que a gente é capaz de buscar, de estudar, de ter conhecimento e ser o que a gente almeja, né. O também vereador Edésio Filagrana, que cumpre o primeiro mandato na Câmara, fala da experiência. Primeira vez, como se diz, é uma experiência, né, então isso daí já é bem dentro do que a gente já vinha vivenciando, imaginando que seria nesse estilo, né, mas claro, sempre no início aí gera, como é que vamos dizer assim, uma expectativa grande, onde que a real não é tudo o que a gente imaginava antes, que agora se torna realidade, principalmente nesse início, né, mas é uma experiência muito gratificante, muito bacana, né, e vamos vivenciando o dia a dia aí. Acredito que no decorrer do mandato aí a gente vai conseguir pelo menos uma grande parte do que a gente tinha de expectativa, né, tornar realidade, né. Ligado à saúde, mas também com passagem na pasta de obras, faz um balanço e explica como é poder trabalhar e hoje fiscalizar ambas. A área da saúde, então, tem toda essa parte emocional, né, que conduz aí algo assim muito além da nossa normalidade, né. Então, eu vou dizer assim, lá pela área da obras, coisa que eu me identifico muito é na questão da pavimentação, pavimentação, asfalto, isso daí eu coloco como um progresso para o município, para a cidade, né. Então, isso eu me identifiquei muito, isso eu estou acompanhando e quero muito, quero muito estar mais próximo da comunidade, isso daí para se tornar mais realidade, mais ruas sendo beneficiada com isso. até pelo qual a gente está em busca também de recursos, né, de Estado e de Federal para conseguir ainda mais pavimentos para a nossa cidade, né. E na área da saúde, então, aí o coração bate mais forte ainda, né. Então, é uma... é muito gratificante estar na saúde. A gente... chega momentos que a gente não consegue tornar realidade aí um pedido de algum... da comunidade, né, mas na grande maioria, sim, a gente consegue tornar realidade, então, isso se torna muito gratificante, né. Edésio também comenta sobre os projetos nas ruas transversais do município. É, isso daí já de muito tempo, assim, que eu já vinha como munícipe, né, vendo acontecendo e muitos acidentes nas nossas vias transversais, principalmente nas nossas vias transversais da Coronel Federsen, né, com as avenidas. Então, isso eu já presenciei, já me escapei de algumas vezes de acidente por conta disso, que ali não tem um direcionamento certo. Então, como na maior parte da Coronel Federsen é mão única, aí o cidadão já entra na pista contrária nas transversais. Então, isso gera sempre um... de vez em quando acaba dando acidente. Então, para evitar esses acidentes, antes que aconteça algo mais grave do que só danos materiais, então, tomar umas medidas preventivas a essa questão, né. Eu acho, assim, de grande importância isso daí. Muito, vai ser muito bom para o município conseguir isso daí também, né. Se o município aderir a isso, né, eu acho de suma importância para o município essa situação. O vereador explicou também sobre o pedido de alteração no fluxo do trânsito na rua Guilherme Seman. Ali são duas situações, duas situações ali que têm que ser bem analisadas e estudadas pelos órgãos competentes, né. Antigamente era mão inglesa. Quando existia mão inglesa ali, não tinha comércios nessa transversal. Hoje já tem comércio. Então, na mão inglesa, daqui a pouco, acabaria restrindo o estacionamento. Mas ajudaria no fluxo da Coronel para a Avenida, como da Avenida para a Coronel. Então, vai ver a comissão de trânsito, né. Acho que vai ser responsável por essa decisão. Então, alguma coisa tem que haver, né. Ou o fluxo ser da Avenida Luiz Bertoli para a Coronel, ou a mão inglesa. Eu acho que permanecer que nem está, não poderia mais ficar. Porque nós temos na sequência duas vias que levam da Coronel para a Avenida, né. Então, acho que teria que ser invertido. Ou na mão inglesa, ou num sentido único do contrário do que está hoje, né. No início de fevereiro, o vereador havia defendido que os professores entrem na lista de prioridade da vacina contra a Covid-19. E explicou os motivos. Tanto os professores, como é uma classe em faixa etária, mais nova que está na rua trabalho, como a nossa comunidade no geral. Onde que sim, temos que prezar pelo público de mais idade. Mas o público de mais idade, já normalmente, já está mais dentro de casa, mais isolado. Onde que o público mais jovem, hoje é o que está no dia a dia, nas empresas, né, trabalhando. E professores, é com grupo, né. É grupo de alunos. Então, esse seria o meu intuito da defesa do professor, né. Então, de vir a vacina, meu, ficou lá para o final eles, né. É um grupo que está em força, trabalhando, né. Junto com, dentro de sala de aula, muitas vezes aí com 10, 15 alunos, né. Como agora está, diminuiu, é só nessa quantidade. Antes eram bem mais, né. Então, acho de grande importância ser antecipada a vacina para eles, né. No final da conversa, Edésio disse o que espera de seu mandato. Eu espero muito êxito, né. Espero muito êxito. Que continue a cobrança da população, que nem está tendo. Isso é bem interessante, isso acaba sendo construtivo, né. Porque, como a gente disse, sozinho não se faz nada, né. Então, tendo o público ao lado, é sempre muito bom. É sempre muito bom. Então, tenho grande esperança que já está sendo bom e acredito numa prospectiva ainda melhor, ainda daqui para frente, né. Com imagens de Maurício Samp, Giandro, para a Rede Web TV, a sua TV online.